Música Membro da Comissão do Parlamento Nacional, que trata o assunto de segurança e defesa no negócio estrangeiro, David Dias Mandati, se menos a aceita política, ministro do Interior-Nian, onde reativa a polícia reformando na inato sida e lembrou-se no álbum. David Dias Mandati, polícia nebe irra ou na idade nem nulo, precisa reforma, ou de fofale oportunidade, basou vencer. Boa tida be, reforma, tu ir lei, será que sida a reforma, tu ir lei, galai, saida a maçala eneba. Mas, cari que lei, e sida a idade toona, maqui a decisão para sida a reforma, cari que procedimento administrativo rumo a maçala, a justa dele, ali que tamo fale, quando tamo fale, belém cria problemas. Colocações, sirnei, posições, sirnei. Nem, o Comandante Geral tem que ir, não, não. Se tamo fale, não é vantagem nessa idade, se tamo fale, não é desvantagem nessa idade. Tem que, então, o Comandante não tem que atender a negociação. Mandati moço o seu Comandante Geral Peneteli a tu manter nia decisão. O Comandante tem que ser decisivo. Mesmo que nia rola a decisão sala, nia decisão tem que lançar. Nia, nia tem que ser lançar. E a pressão, oi, oi, né, tá lá. Ida-ne loço. Porque idade toona. Acabou. Não é dei. Mas, se derram cata, ai, tamo fale, problema bote. E, então, se estraga a instituição, PNTE, nia. O Dibá, híramo, bateando a reforma, fila-fale, nem balei. Nem saíramo aqui, nem idade, nem idade, nem bê. Nem idade, bê. E, então, se derram cata, se o meu direito e a liberdade será, né? Ah, eu tenho a ajusta dele. E, então, se derram cata, nem idade, não bê. Não, não bê. Mas, não é, né? E, então, quando o Comandante, né? Então, tem que furtir. Lá, bem, 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 bem. Sim, sim, não, não. Acabou. Não é, mas antes de itarar a decisão, né? Tem que considerar. Eu não entenderia como é aquela decisão. Mas a decisão, quando saiu, não é? Não é, não é. Antes, nem ministro interior, Francisco Guterres, até tem. Durante a lorona atocida, se tal prioridade, rodejadia o Estatuto Lei Penitelli no reativo membro-polícia reformado. Membro-polícia, muito atocida, lembro-reconhado, macreformado, ONAM, baseado pelo Estatuto Pessoal Penitelli, número, nenu-reconhado, barari, honrua, rola-reconhado, artigo, atocida, renu-reconhado, catac, membro-nebê, idade, tô, nenu-lua, precisa reforma, ONAM. João Carlos Rafael dos Reis, G.M.N. Tchau, tchau. Obrigado.